Então, mês de maio, uma das ações que devem ser feitas é a relação à prevenção do trânsito, acidente em trânsito. E nós do PSF2 escolhemos o Sejupa, que é um local onde tem crianças, porque nós temos que sensibilizar, nós temos que incentivar, orientar, ensinar as crianças a respeito das placas do trânsito, a educação do trânsito, porque os adultos a gente já imagina que saiba. Então, as crianças que estão em fase de formação precisam ter conhecimento dessa sinalização para poder andar na rua com segurança, para poder chegar em casa, conversar com os pais, com os amigos, porque as crianças são multiplicadoras, elas conversam umas com as outras, e quando ela vê uma placa, ela não vai esquecer, ela vai contar para alguém qual o significado daquela placa. E o Sejupa ficou dois anos de porta fechada, dois anos sem nenhuma ação aqui por causa do Covid. Então, nós resolvemos vir até aqui hoje para prestigiar essas crianças também e poder ofertar essa educação no trânsito. E claro, sem contar também que essa atitude que o PSF2 teve hoje aqui no Sejupa pode servir para acontecer nas mais escolas da cidade de Algarfas. Isso. O Zé Carlos, que é o diretor de trânsito, ele informou que estará indo ele e sua equipe em todas as escolas para fazer essa educação no trânsito, agora nos próximos meses. E nós escolhemos aqui o Sejupa, não é uma escola na verdade, não faz parte das escolas, mas onde recebe crianças para ensinos, tarefas, arte, música, dança, religião. Então, nós escolhemos as crianças do Sejupa para estar ensinando a educação no trânsito. E claro, esse papel é importante que foi feito aqui hoje, mas vale lembrar também quem está nos acompanhando, os pais que estão nos assistindo agora, que eles também é peça fundamental nessa educação do trânsito. Isso. Quando o pai estiver andando com a criança na rua, que seja de a pé, que seja de moto, de carro, de bicicleta, está orientando o filho. Filho, o que está escrito naquela placa? O que significa aquela placa? Você sabe? Se o filho não souber, é o pai que vai orientar, que vai ensinar. E de repente pergunta só para saber se realmente o filho está sabendo o que significa a placa, a faixa de pedestre no chão, que é uma coisa que ninguém obedece, a faixa de pedestre, que tem que parar para o pedestre parar. Então, na verdade, a educação começa dentro de casa. E as crianças hoje aqui adoraram a palestra, a gente pode perceber, né? Isso, gostaram. Foram super participativos. Fico muito contente de estar aqui. Já sabia que ia ser dessa forma. Estou super agradecida.